Olá, tudo bem? Olha só quanto tempo, né? A cara nem arde de tanta vergonha, né? De... sem gravar aqui. Mas vamos começar, então, a gente vai dar continuidade no canal, tá? Não parei, vai continuar, só foi uma pausa realmente necessária. E agora 2021 a gente volta, só não sei com qual frequência, né, que vai ser... que vão ser gravadas as aulas. Mas eu garanto que elas continuam, tá? Mas, com certeza, vai ter uma diminuição aí na frequência. Então, hoje, gente, eu vou introduzir pra vocês o que vai meio que dar o tom para os próximos vídeos de máquina cenográfica, né? E aí a próxima aula já vai ser de história da cenografia de novo, tá bom? E aí hoje, com máquina cenográfica, pra dar esse tom, eu já vou falar com vocês sobre efeitos práticos e efeitos visuais na cenografia de... cenografia, enfim, no teatro, cinema, séries, o que que ronda meio que todas essas áreas. Mas eu vou... como é um meio geral, eu vou falar sobre todas as áreas de uma vez e depois a gente pode ir separando isso daí em cada uma das suas áreas, mas por mais que seja um pouco difícil. Mas antes de começar de vez, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, curtiram o vídeo e compartilhem com alguém que possa gostar ou que você acha que vai ser interessante daquela olhadinha no material. E... e é isso, né? A medigagem acabou aqui. Se vocês quiserem, podem me seguir lá no Instagram, eu não posto muita coisa, mas eu acho que, sei lá, se você quiser, pode seguir. Não tem problema, não. Eu não vou reclamar. Só que lá eu não falo muito de cenografia, eu vou falar um pouco mais do... não falar, né? Eu não posto muita coisa, mas eu falo sobre outros trabalhos, outras coisas lá no meu Instagram. É... mas então chega disso e vamos começar de uma tacada só? Bem, se tem uma coisa que é muito pertinente a todas as mídias visuais e dependente de qual seja, teatro, cinema, série, qualquer coisa, a que mais chama a atenção dentro delas, né? Eu sei que existem alguns pontos importantes que a gente deve levar em consideração, mas são os efeitos especiais. Que sim, um efeito especial existe no teatro também e ele também é chamado de efeito especial, por mais que ele seja um efeito prático. É... e como... eu fiz esse roteiro aqui pensando como se eu fosse gravar esse vídeo na semana seguinte do último vídeo, né? Mas teve algumas semanas, né? Depois disso. Mas você vê a conversa, tá aí o Ijean, que é um amigo meu, conversando lá sobre os efeitos especiais hoje, na verdade, nas categorias das premiações, e a qualquer momento eles podem trocar de nome, não ser mais prêmio de melhor efeito especial, e sim de melhor computador. Porque hoje em dia você consegue fazer tudo, todos os computadores são bons, então qual vai ser o mais potente que vai ganhar o prêmio esse ano, né? Mais ou menos assim. Mas antes de entrar o efeito especial que nós conhecemos hoje, o próprio CGI, né? Que é o... sei lá como é que traduz, tá? Mas é alguma coisa de special effects. Nós tínhamos efeitos práticos, que eram, na verdade, o próprio efeito especial, só que feito de uma forma sem computador, sem computação gráfica. Que o que a gente consegue diferenciar os dois de uma forma muito mais fácil, é o efeito prático, ele é solucionado durante a pré-produção e a execução do projeto, do filme, da série, sei lá qual. E o efeito especial, né? Que a gente fala hoje, o digital, ele é feito na pós-produção. Mas aí tem algumas questões que surgem durante... Qualquer filme que tenha muito efeito especial, você vê às vezes os comentários e tudo mais, você pode ver que às vezes a discussão acaba sendo... tem um problema pra ser resolvido, ah, resolve na pós-produção. Então, antes a gente tinha uma preocupação dos problemas que podiam ser causados e existia a criatividade de resolver esses problemas antes que eles acontecessem ou durante o ato do problema, né? Então, eram resolvidos de forma prática e tinha e surgiam soluções incríveis, como, por exemplo, sei lá, foi criado um tornado que leva a casa da Dora, tipo, aos ares até a terra de Oz. E aquilo é um efeito prático, aquilo lá não é efeito especial visual, não é CGI. Não existia CGI naquela época. Então, foi construído realmente um furacão dentro de um galpão pra que aquilo pudesse ser representado. E esse furacão foi usado em outros filmes, como, se não me engano, em O Vento Levou, ele aparece também. E tem alguns outros que ele acaba surgindo pontualmente. E você vê isso daí, era tipo, nós temos um problema, a gente tem um furacão, como que a gente vai resolver isso daí? Vamos colocar isso em desenho? Vamos construir um furacão, então. E hoje a gente tem, tipo, ah, nossa, aqui vai ter um furacão. Como é que a gente faz? Ah, pega os cabos, pendura as pessoas ali e... O efeito prático, hoje em dia, se resume a um cabo pendurado ou uma pessoa sendo segurada por um guindaste, alguém pulando. Você não tem o efeito prático, efetivamente. Você tem uma solução em pós-produção, que é o nosso CGI. E no teatro nós não temos essa... Eu não sei dizer se... Por mais que eu já tenha visto, eu não consigo dizer pra você que nós não temos o benefício de poder ter uma solução pós-produção, porque não existe pós-produção no teatro. O teatro é a pré-produção e a execução, que é o ao vivo. Mas, ainda assim, nós temos os efeitos práticos e os efeitos especiais. Que eles acontecem... Que eles são estudados durante semanas, meses, pra aquela execução, pra que esse efeito especial aconteça de uma forma que não vá tirar o espectador da sua imersão na peça de teatro. O que hoje em dia, por exemplo, depois de tanto tempo, sei lá, no cinema, um efeito especial mal feito tira o personagem da imersão. No teatro, existe uma descrença. Você já vai com as suas armaduras baixas pra assistir alguma coisa. Você sabe que tá fora de uma realidade, que aquilo vão ter propostas diferentes, que aquilo pode surpreender você ou não. Como, por exemplo, sei lá, os efeitos especiais que são levados nos musicais da Broadway. Como no Rei Leão, que tem a Pedra do Rei, que é um palco liso, e aquela Pedra do Rei, o palco vai girando, a Pedra do Rei vai surgindo, os personagens vão subindo dela, a cena vai acontecendo, né? Aquilo é um efeito especial. Mas, um efeito especial que eu vou citar agora, por exemplo, que seria um efeito especial de pós-produção, é na peça de... A peça não é de 1984, é do livro 1984, do George Orwell. Que na peça, as produções, a produção, ao invés de focar só na execução e efeito prático, ela faz projeção durante toda a peça. Então, você tem projeções no palco, e aquilo você pode considerar um efeito de quase como um pós-produção, porque você tem efeitos especiais realmente acontecendo, complementando os efeitos práticos, que esse é o ponto mais importante que a gente tem que ter. Tipo, eu não posso fazer com que o efeito visual esteja sobrepondo a produção e tire a importância da produção. O efeito especial tem que estar bem ligado com o efeito prático, porque senão deixa de ser um filme, né? Passa a ser uma animação, sei lá, igual o Rei Leão, o novo filme de 2019? Acho que é 2019, ele é quase todo efeito especial, porque a única cena de efeito prático, que na verdade não é efeito prático, é a abertura, que é um sol de verdade, o resto é tudo CGI. Mas se você tem o complemento, por exemplo, até a década de 2000 ali, você tinha o efeito especial digital complementando o efeito prático. Hoje, o efeito prático complementa o efeito visual, o CGI, que eu digo. Mas naquela época o efeito prático era considerado efeito tosco, pelo amor de Deus, não dá pra falar que a história, enfim, aqueles efeitos são maravilhosos, eu amo. Como, por exemplo, sei lá, alguma coisa que possa ter Jurassic Park, o filme inteirinho, até o 2 eu já não sei, o 2 ou o 3 eu não lembro, mas o primeiro, do Stephen Spielberg, é inteiro efeito visual, ou efeito prático. Tem uma outra coisa ali, que é efeito especial, feito no próximo produção. Mas aí você pega os filmes de hoje, do Jurassic Park, é totalmente efeito visual. Mas você vê que ele não perde a essência ali, ele só melhorou e um complementa o outro, porque você tem uma cenografia muito grande ali, trabalhando com um efeito prático, sendo complementada pelo efeito visual. Então, até onde, assim, o efeito especial, ele pode prejudicar o efeito prático, a gente tem o último vídeo aí de máquina cenográfica, aquela perfeição, aquela pepita de ouro do cinema, que é Cats. Que ele é só efeito visual, não quiser usar efeito prático nenhum, e vira aquela bagaceira, que você tem só efeito visual e a estranheza da pessoa que tá assistindo de tá o tempo inteiro saindo da imersão da história, que não conseguiu nem entrar direito e ficar sendo tirado daquilo, e acabando com a história, né? Porque, quer dizer, que história, né? Enfim, assista o último vídeo, você vai entender. Mas aí a gente começa a chegar na questão de você, que assiste filme, série, teatro, gosta de tudo, tá por dentro de tudo, gosta de participar de todas as coisas, tá em todas as redes sociais, te engana no Twitter, sei lá, quando alguém esquece um copinho no cenário de um filme, de uma série, de uma coisa que tá fora de época. O que você prefere? Você preferiria muito mais ver um efeito visual prático ou um efeito visual CGI? O que você valoriza muito, além do normal, que a gente geralmente tem que valorizar nos filmes, que é um roteiro bem escrito, algumas atuações bem feitas, se bem que tá aí Godzilla pra provar que a gente pode ter só CGI, ainda assim gostar do filme, não ter história, não ter roteiro, não ter atuação, não ter nada, tá ótimo, só o pancadão lá já tá maravilhoso. Inclusive eu tô falando isso aí porque eu tô emocionado que eu vi o trailer de Godzilla vs. King Kong, eu não vejo a hora de ver aquela treta lá, que eu sei que não vai ter roteiro nenhum. Tadinha da Vera Farmiga que foi colocada no último filme, achando que até a atuação não teve nada, coitada, apareceu cinco minutos no filme, se foi isso, é muito. O que que isso daí empobrece ou enriquece pra você? Tipo, CGI empobrece um filme? CGI enriquece um filme? Complementa ele? Um efeito prático apodrece o filme? Porque você tá fazendo uma coisa ali que podia ter resolvido de uma outra forma bem melhor? Mas você, ou você acha que um complementa o outro? Nesse mesmo vídeo eu vou falar um pouquinho mais pra frente, por exemplo, como... Não, não vou falar mais pra frente não, vou falar agora. Os efeitos práticos da Grécia Antiga, eles são usados como complemento do efeito especial hoje. Um tem que agregar o outro. Então, quando você pega, por exemplo, o que que faz uma produção... Uma produção hoje ser feita totalmente em efeitos práticos? O que que leva uma produtora no meio de onde tudo é remake, onde tudo é feito de CGI, onde tudo é feito em pós-produção praticamente? E aí você tem uma produtora, por exemplo, como a Netflix, que resolveu fazer... É The Dark Crystal, A Era da Resistência, que é uma série de nove episódios totalmente feita em efeitos práticos. Ainda que sim que ela tenha os efeitos especiais, feitos em pós-produção, mas como complemento daquilo que foi feito em efeitos práticos. E a história é um roteiro rico, visualmente ele é muito rico. Tá certo que isso daí é um material já antigo, que Dark Crystal, se você não sabe, é um remake praticamente, um prequel, que é o que fazem hoje em dia, né? As pessoas só sabem fazer prequel. E é um efeito prático que se complementa. Ou até mesmo você pegando uma produção onde os dois, um complementa o outro e você não sabe o que é o que, você, né? Como o filme A Origem, aquele remake do filme do anime Páprica, sabe? De 2006, que aí virou A Origem de 2010. E o Nolan Chupinho, quer dizer, se inspirou pra poder fazer o filme A Origem com o Leonardo DiCaprio. Que você tem... quase todo filme é feito em efeitos práticos. E você tem um efeito visual pra complementar a cena. As explosões, as correrias... Pra quem não assistiu o filme, eu vou tentar colocar uma cena aqui, eu acho que aparece no trailer. Mas essa cena deles no restaurante, tudo começa a explodir, aquilo é um efeito prático. Aquilo dali foi filmado realmente. Só que ele é complementado com o efeito especial em pós-produção pra deixar mais ainda, né, um chance da cena. Então, você tem sempre os complementos que você pode fazer e isso valoriza muito mais. O que você acha? Complementa, não complementa? Agrega, não agrega? Piora? Então, quando a gente discute esse tipo de trabalho, o CGI, o efeito prático, o remake, não tem como não falar sobre o próprio remake, né? Que são as grandes produções que foram feitas de uma forma, executadas de um determinado jeito, em um determinado contexto do cinema, dos efeitos, da tecnologia. E hoje são refeitos pra apresentar pro novo público, ainda assim que existam os fãs que são bem cachias e que falam que aquele é o melhor, é o primeiro, é isso e aquilo, quando, na verdade, nenhum é o primeiro. A gente tem produções que são remakes de remakes de remakes de remakes de remakes e as pessoas ficam presas no... Não, esse aqui é o primeiro, é o original. Eu não sei, eu acho que como eu tenho 30 anos, eu vou ter na memória os filmes dos últimos 30 anos. Se teve um filme lá na minha infância que tá sendo refeito o remake agora, eu vou achar que aquele da minha infância é o original, esse aqui é a cópia. Quando, na verdade, antes de eu nascer, aquele filme já teve uns 3 remakes, o meu filme é um remake, né? Ainda mais agora, sei lá, com a dona Disney, que adora fazer um remake e tá refazendo todos os filmes dele live action, eu acho cafona, eu acho cafona, eu acho horrível, eu acho horrível. Vou deixar de assistir? Não, eu vou ser o primeiro da fila a ver. É um material que eu conheço que tá sendo apresentado pra um novo público, e eu acredito que o meu era melhor, e esse público de hoje vai ver esse filme novo e vai achar que esse aí é o melhor quando for feito um remake novo. Quando, na verdade, os dois estão errados, porque existem outros antes. Então, e até mesmo quando não é feito de um remake, é retirado de uma outra mídia, sei lá, um filme que era sério, um filme da minha década como criança, que antes era uma série, que antes era um livro, que antes era uma peça, e foi passando. E aí a gente tem materiais que são refeitos até hoje, na verdade, muito mais no intuito de recriar o sucesso que esse material teve nos seus primeiros lançamentos, e de certa forma apresentando o mesmo material, a história, puxando pessoas pro gênero, como, por exemplo, Drácula, que é um livro do século passado, que é refeito de forma exaustiva em diversos tipos de mídia até hoje. E todas as vezes que surge um Drácula novo, ele recria o mesmo tipo de sucesso, faz o mesmo material, e surge a discussão de qual que é o melhor. Quando, na verdade, são coisas diferentes, pra épocas diferentes, em materiais diferentes, e com certeza em uma inflação diferente, porque não dá pra comparar o que um ganhou e o outro ganhou em suas respectivas inflações. E eu deixo aqui aberta a discussão, aqui embaixo, pra vocês poderem falar o que vocês gostam de original e vocês sabem que é remake, e vocês gostam mais do remake, gostam mais do original, como, por exemplo, o próprio Drácula, ou algum outro filme, se vocês gostam dos novos filmes da Disney, eu gosto e não gosto, então, por mim, tá tudo bem. E eu vou tentar nos próximos vídeos, sabe, sei lá, quando, né, como eu já disse aqui, sobre máquina cenográfica, falar um pouco mais sobre esses materiais de forma um pouco mais destrinchada, e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui, obrigado pela paciência, quem esperou, se inscreveu no canal aí, tava esperando sair material novo, muito obrigado por ter esperado, mas foi importante esse tempinho, essa pausa, pra fazer meu cabelo crescer, então, tá ótimo. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!